Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. Depois de um ano e cinco meses após a Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Castelo Branco estar concluída, a notícia mais aguardada para a Santa Casa da Misericórdia chegou precisamente nas comemorações dos 500 anos. Cardoso Martins, provedor da instituição, teve a garantia do secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde de que a unidade vai abrir já em maio. Ao senhor secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, doutor Fernando Leal da Costa, vamos ter prometido e anunciado que a nossa Unidade de Cuidados Continuados Integrados abrirá no próximo mês de maio. Ao senhor ministro da Saúde... Era uma ambição que nós tínhamos, agradecemos muito que o senhor Sociedade de Estado se tenha disponibilizado e prometido dizer-nos a data da abertura da unidade. É evidente que estas coisas não acontecem quando a gente deseja, tivemos demasiado tempo à espera, consideramos que foi um pouco penoso, mas no fundo vale sempre a pena chegarmos a um ponto seguro, que é aquilo funcionar a bem dos albicastrantes. Sim, é uma excelente prenda, mas eu quero lhe dizer que antigamente era usual, os governos quando visitavam unidades como estas, quase sempre traziam algo mais do que só anunciar uma data, mas aqui só se resumiu a isso, de qualquer modo é importante para nós e nós agradecemos profundamente o haver a intenção de abrir a unidade já em maio, porque é a partir daí que a Misericórdia começará a faturar alguns serviços que lhe permitem ir recuperando a despesa que fez. Nas comemorações dos 500 anos da Santa Casa, esteve ainda o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares. Centenas de entidades convidadas marcaram presença no almoço da Santa Casa de Castelo Branco. lotas marcaram presença no almoço da Santa Casa, e com uma tradуção a todos os omdatores, deuna cruzada tocando? Ante anonço da Santa Casa, Depois do almoço, seguiu-se a sessão solene, que contou com a presença do primeiro-ministro, que destacou o exemplo e a importância destas instituições para a manutenção do Estado Social, principalmente em áreas do interior do país. A todos os que aqui estão, quero agradecer esta honra de me poder associar a esta ocasião em que se comemoram 500 anos sobre a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Castelo. Realmente, não é muito comum poder assinalar 500 anos de uma instituição, sobretudo quando muitos Estados não têm essa história. Mas, como já aqui foi evocado, o nosso país, que é uma nação antiga, tem em grande parte da sua história um largo caminho que é feito em comum com a história das Misericórdias. E por essa razão é que nós, que temos um movimento extraordinariamente rico do ponto de vista social, em que as Misericórdias pontuam de uma forma muito especial, apesar de tudo vai havendo algumas ocasiões em que nos podemos encontrar em cerimónias desta natureza e com esta história toda. Já Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, felicitou a Santa Casa pelo aniversário e deixou ainda uma mensagem ao Governo para a necessidade de criar medidas de discriminação positiva para o interior do país. Não posso deixar de, uma vez mais, sensibilizar o Governo, o Estado, para a necessidade de serem definidas e aplicadas medidas de discriminação positiva para o interior que devem ser vistas no âmbito do interesse nacional. Medidas exercidas em nome de todos os portugueses, porque só assim poderemos, coletivamente, enquanto povo, aspirar a um futuro mais promissor. Essas medidas de discriminação positiva são um sinal de inteligência política e de estratégia nacional, de sucesso, fundamentais para que Portugal possa, de uma vez por todas, tornar-se um país mais moderno, mais solidário, mais justo, mais competitivo, mais equilibrado, sobretudo, mais coeso. As minhas primeiras palavras são, naturalmente, a de felicitações à Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco pelos 500 anos que comemora. Um cumprimento que personifico no Sr. Provedor Cardoso Martins e, através dele, torno-o extensivo a todos que fazem o presente e fizeram o passado desta instituição histórica. Em méritos, provedores, irmãos, trabalhadores. Dirijo, igualmente, um cumprimento especial aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco porque são eles a razão de ser desta instituição. É com eles e por eles que estamos aqui. É com eles e por eles que procuramos mais recursos que permitam a implementação de práticas mais adequadas às luzes e às necessidades. Logo após a sessão SUEN, as entidades visitaram as instalações da Santa Casa onde estava preparado um momento musical pelos utentes da instituição. Obrigado. 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 Obrigado.